Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros, vocês que vão fazer o concurso da CLIN agora no domingo, né? Semana de prova, nervosismo bate. Eu preparei aqui para vocês rapidinho algumas orientações, tá? Sobre essa semana de prova, sobre o dia da prova, para você que de repente é um concurseiro de primeira viagem, que nunca fez um concurso, nunca participou de uma prova e eu sei que bate aquela ansiedade, aquele nervosismo. Algumas pessoas, né? Tem pessoas, tem amigos, conhecidos, que já estão acostumados a fazer prova e que vão ajudá-lo, vão orientá-lo e outras pessoas também não, não tem ninguém na sua convivência que costume fazer concurso público. Então, eu estou pensando nessas pessoas que eu fiz esse vídeo aqui para vocês, para mostrar para vocês alguns pontos importantes que vocês têm que analisar durante essa semana. Quais são, né, os procedimentos no dia da prova, né? O que você tem que levar para a sua prova, como você tem que ir para a sua prova, tá bom? Então, esse vídeo aqui é um manual, tá? Para iniciantes nesse mundo dos concursos. De repente você nem é iniciante, mas de repente alguma dica do que eu vou falar aqui, você não fazia e de repente vai ver que vai ser legal fazer, tá bom? Então assista o vídeo aí até o final, que eu vou passar para vocês aí algumas instruções. Eu já fiz diversas provas de concurso, fiz muitos, muitos concursos, né? Algumas aprovações, nomeação e nessa minha caminhada aí, inclusive já viajei diversas vezes para outros estados para fazer prova. Então, eu tenho assim uma vivência com prova e dentro dessa vivência eu vou te passar algumas orientações, tá bom? Lembrando que algumas coisas você vai adaptar de acordo com a sua realidade. necessidade, eu vou falar aqui dentro de um quadro geral, dentro de uma experiência minha e mais que você vai adaptar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Vamos lá. Cuidados na semana de prova. Essa semana aí nós estamos aí na metade da semana já, né? Você provavelmente hoje já ficou sabendo o seu local de prova. Se não ficou, vai lá no site da Selecom, porque a partir de hoje já estaria sendo disponibilizado o local da prova, onde você vai fazer a sua prova. Deve estar já disponível lá o seu cartãozinho de confirmação, tá bom? Vamos lá. O que você tem que fazer essa semana? Primeiro lugar, gente, matéria de estudo. Essa semana o foco é em exercícios, tá? Não tem muito mais do que ficar de teoria, só se durante os exercícios você descobrir que existe alguns pontos que você está tendo muita dificuldade, aí você volta lá, procura mais aulas, assiste mais aulas ou volta no seu material impresso, escrito e consulta esses pontos e tenta tirar essas dúvidas antes da sua prova, tá bom? Mas o foco, o seu estudo tem que ser 90% questões, tá? Não é mais tempo de ficar se perdendo em teorias, ok? Segundo ponto, isso aí muita gente ignora, tá? A importância de você estar bem hidratado, então beba bastante água, você precisa se policiar para beber bastante água. A água faz toda a diferença, eu fui descobrir isso já depois de um tempo fazendo provas, eu tinha muita dor de cabeça nas semanas de prova, às vezes eu tinha dor de cabeça no dia da prova, isso é horrível, né? E era um cuidado com a minha hidratação, tá? Você precisa se policiar aí pelo menos quatro garrafinhas de água, aquelas de 500ml por dia, ok? Beba bastante água, não descuida da sua saúde, porque você pode ter estudado muito, chegar no dia você não estiver bem fisicamente, você pode botar aí toda uma preparação a perder, tá bom? Procure se alimentar de maneira saudável, cuidado com a alimentação, evita comida pesada, coisas que possam te dar indigestão, que possam te criar problemas durante essa semana. Volta a repetir, quanto mais saudável você estiver, mais condições e competitivo, né? Você vai estar no domingo, tá bom? Outra coisa, a sua prova vai ser às três horas da tarde, tá? Isso aí tava lá no edital, se não houver nenhuma alteração, vai ser às três horas da tarde, então provavelmente você já vai ter almoçado. Seu almoço no domingo, gente, coma algo leve, tá bom? Procure fazer uma alimentação bacana no domingo, comer uma saladinha, coma um pouco de feijão, é bom, tá? Você tá acostumado a almoçar, mas pega leve, não exagera na comida, não coma em excesso, não coma com alimentos alimentos muito gordurosos e pesados, porque eu já vi muitos relatos de candidatos que tava tudo certo pra prova e chegou lá e passou mal, teve uma indigestão, porque olha só, o seu emocional já vai estar mexido, né? Ninguém fica tranquilão no dia de prova, a gente fica um pouco ansioso, principalmente se a gente estudou. Quando a gente não estuda, a gente não liga, mas quando a gente estuda, a gente liga, né? Então, cuida disso aí pra você não ter uma somatória de problemas no dia, tá bom? Imprima o seu cartão de confirmação da prova. A Selecon já deve ter disponibilizado hoje, procura imprimir, tenta imprimir e leva esse cartão de confirmação no dia. Nesse cartão de confirmação vai ter o nome da escola, né? Ou da faculdade, do local onde você vai realizar a sua prova, vai ter lá a sala em que você vai realizar a sua prova, o endereço, tudo direitinho. Então, pra você evitar qualquer imprevisto, leva o cartão de confirmação com você pra você já saber onde é a sua sala. Às vezes você pode chegar em cima da hora, você já sabe pra que sala ir. Tudo isso vai diminuir muito o seu estresse e a sua ansiedade no dia, tá bom? E durma bem, tá? Semana de prova, as pessoas querem se matar de estudar, não sacrifique o seu sono, você precisa dormir bem, tá? Você não pode abrir mão das suas oito horas de sono por noite, tá bom? Tem que dormir à noite, tem que dormir bem, porque senão você pode ter feito uma preparação fantástica e chegar lá no dia, quando a gente não dorme bem, a gente tem problema de concentração, a gente tem problema de foco. Muitas vezes o cansaço já me traiu. Eu sei ler, mas eu tô lendo um negócio, de repente eu troco uma palavra, eu não vejo algo, eu não percebo um detalhe importante numa questão, por quê? Por causa do cansaço, tá? Então você não pode estar cansado, você precisa cuidar do teu sono, não é só na véspera da prova, você precisa cuidar do seu sono a partir de hoje. Não sacrifique seu sono por estudo, tá? Estuda no tempo que for possível que você estiver disponível essa semana. E a sua noite de sono é sagrada, porque é quando a gente dorme que a gente vai fixar o conteúdo, é quando a gente dorme que a gente vai melhorar a nossa concentração. E eu não preciso nem dizer, tá? A prova é domingo à tarde, então sábado eu posso ir para uma festa? Sábado eu posso? Gente, olha, eu não aconselho. Sábado à noite eu aconselho você a descansar, tá? A dormir cedo. Mesmo que a sua prova seja no domingo à tarde, não brinque com o horário no sábado, para você estar no domingo descansado, beleza? Acabou essa dicasinha aí de semana de prova? Eu vou falar para vocês agora sobre o dia da prova, o que que você precisa levar com você no dia da sua prova? Como você vai vestido, gente? Olha, as bancas não costumam ter uma regra assim rígida, não, tá? Porque tem que ser assim. A sua banca não colocou no edital nenhuma especificidade sobre roupa. Claro que você tem que procurar se vestir de uma maneira adequada, né? Para um ambiente mais formal, um tênis. Mas você pode usar uma bermuda, sem problema. Homens podem usar bermuda, as mulheres também, né? Contando que seja uma roupa adequada, uma roupa que você entraria em, enfim, um estabelecimento aí mais formal, tá bom? Mas procura aí bem confortável. É um tênis, é uma sandália, ok? Se tiver calor, uma bermuda, né? Uma camisa confortável, uma roupa que você se sinta bem e lembrando que você vai ficar duas horas e vai sentar, pelo menos. Então, procura ver uma roupa que vai te deixar confortável durante esse período. Evite roupas muito apertadas, né? Muito curtas, porque atrapalha. Então, tenta botar uma roupa assim que te deixe bem confortável. E não se preocupe tanto com a estética nesse dia, tá bom? Nesse dia, o mais importante é a sua prova. Não adianta chegar, né, mulheres lindas de morrer, mas não se sentir confortável na hora de fazer a sua prova e pecar aí, né? Por causa de um detalhe como esse, tá bom? Vamos lá. O que você tem que levar para o dia da sua prova? A sua água, ok? Uma garrafinha de água transparente. Esse é o modelinho aí de garrafinha que você tem que levar, tá bom? Não leve garrafas que não sejam transparentes, aquelas garrafas, aquelas squeeze, aquelas garrafas diferentonas, porque algumas bancas não permitem, tá bom? Questão de precaução em relação à cola, tá bom? Então, leve a sua garrafinha de água, porque você precisando beber uma água, não vai precisar sair da sala para isso, porque você só vai ter duas horas de prova, gente. Vamos evitar sair da sala, tá? Durante a sua prova, evite, só saia da sala se realmente veio à vontade de ir ao banheiro, você precisa andar um pouquinho, aí você faz essa parada estratégica, tá bom? Uma caneta, né? Na verdade, uma não. Não faça isso. Não leve uma caneta só. Leve duas ou três canetas. São canetas também transparentes. A banca deixou bem claro no edital que tem que ser a caneta aí tipo bique, tá bom? Caneta transparente, azul ou preta. Eu falei tipo bique, tá? Não estou fazendo propaganda de marca, não. Pode ser de qualquer marca, tá bom? Mas tem que ser esse material aí que vocês estão vendo na tela, sabe? Caneta mais transparentinha, né? Não pode ser aquelas canetas também personalizadas, enfim, aquelas canetas não serão autorizadas. Não vai ser possível o uso de lápis, não vai ser possível o uso de borracha, de marca-texto, nada disso. Só a caneta, tá? Errou, não tem problema. Você vai riscar lá a questão, vai fazer do lado, vai arrumar o seu espaço, porque o que vai valer mesmo não é o que vai estar no seu caderno de prova. Ele pode estar todo rabiscado. O que vai valer é o que você vai colocar no seu cartão resposta, tá bom? Então, caneta transparente, leve duas ou três. Lembrando que ela tem que ser azul ou preta. Outra cor não será permitida, tá bom? Gente, o documento de identidade, ok? A sua identidade, de preferência, aquele documento que você utilizou para fazer a sua inscrição, você vai levar no dia da sua prova, tá bom? Junto com o seu cartão confirmação, que eu já falei aqui para você levar, para você apresentar lá o fiscal no momento de fazer a sua prova. O que que serve como documento de identidade? O melhor, claro, é o RG, tá? Com foto, bonitinho. Mas a bancas vai aceitar também carteira de habilitação, você vai olhar lá no edital, existe uma listinha de documentos que ela pode aceitar com identificação. Mas se você se inscreveu com RG, procura levar o seu RG, que aí não tem erro, tá bom? Ok? E, gente, é duas horas de prova, então não acho que vai ter motivo de você precisar de muita coisa para comer, porque você vai ficar só duas horas. Eu já fiz provas de duração de cinco, seis horas, aí realmente a gente tem que cuidar da alimentação, porque dá fome, né? Dá fome, claro que dá. Mas, como é só duas horas de prova, o que que eu te aconselho? Leva só uma barrinha de cereal ou um chocolate, não precisa de muita coisa não, uma coisinha leve, que sacie a sua fome, caso ela apareça, tá bom? Não esqueça de levar o seu lanchinho, então vamos lá, vai levar a sua água, não é isso? Vai levar as canetas, vai levar alguma coisa para comer, não é isso? E o seu documento de identificação e seu cartão de confirmação, e você vai estar tranquilo lá no seu dia de prova. Procure, gente, sair com antecedência, tá? Tem gente que chega em cima da hora, chega cansado, chega suado, já começa perdendo ali a prova, tá bom? Chegue com antecipação, progame o seu horário para chegar antes, não vai perder a hora da sua prova, a hora que o portão fechar, acabou, tá? A banca pede para chegar com uma hora de antecedência, então que horas você vai chegar no local de prova? As 14 horas, tá bom? Que aí você vai estar lá tranquilo, vai ao banheiro, dá tempo de repente de dar uma olhada num... Você pode levar uma colinha, um textozinho, alguma coisa que você precise revisar, você pode levar para dar uma olhada antes da sua prova, ok? Tranquilo, tá bom? Não vai, claro, consultar durante a prova, mas vai poder ler antes da prova. Então chega tranquilo para você estar relaxado, estar bem para fazer a sua prova, ok? Gente, não tem erro, é isso daí, você vai chegar lá, faz lá, né, o seu momento lá de respira fundo, na hora que a sua prova estiver na mesa, respira fundo, abre a prova, dá uma olhada na sua prova com muita calma, tá? Vai, espera, porque aquele momento que a gente recebe a prova, a nossa adrenalina vai lá em cima. Não é hora de resolver questão, porque se você resolver questão naquela hora, você pode errar pelo seu emocional. Então o que você faz no primeiro momento? Você vai folhear a tua prova, você vai abrir com muita calma e vai olhar, vai passar um olho nas questões da sua prova todinha, vai olhar, aquilo vai baixar a tua ansiedade. Você não vai ler a prova toda, é claro que você vai perder muito tempo, mas você vai dar uma folheada, sabe? Aquela folheadinha ali de um ou dois minutos, faz uma respiração, se você se sentiu muito ansioso na hora, faz uma respiração, faz uma oração, né, quem acredita aí numa força maior. Eu nunca fiz uma prova sem orar antes, eu sempre oro antes das minhas provas, entrego ali a Deus o que vai ser feito, peço ao Senhor, sempre peço, né, ao meu Deus, ao meu Senhor, né, que me traga a memória que eu estudei, tá? Que me ilumine naquele momento. Dá uma olhada ali com calma. Respirou? Tá, o que eu vou fazer em seguida? Olha, tem várias estratégias de prova que funcionam com várias pessoas. A estratégia que melhor me adaptei foi começar pelas varetas soltas, tá? Começar pelas varetas soltas, vou explicar. De repente você aí já jogou pega vareta, lembra do pega vareta? Que a gente joga as varetinhas e tem que retirar as varetas sem mexer as outras. Se você nunca jogou, pesquisa sobre esse jogo. A estratégia é, quando eu jogo a vareta ali, eu começo a pegar as varetas que estão emboladas ou eu pego as varetas que estão soltas, que estão fáceis. O certo é você começar pelas fáceis, você garante as fáceis e deixa as difíceis pro final, porque as fáceis você já garantiu. É a mesma coisa na prova. Eu faço assim, eu pego vareta solta. Eu começo lá na prova de português. O que tá simples, o que tá fácil, eu faço. Aquilo que me causou dúvida, confusão, o que eu achei que tá um pouco mais difícil, eu pulo, deixo pra depois e vou resolvendo a minha prova. Quando eu chego no final da prova, na última disciplina, eu volto. Aí eu vou começar a perder um tempinho naquelas questões que eu vou precisar de mais raciocínio, de mais tempo, entendeu? Eu garanto elas. Depois, primeiro, todas as questões que forem fáceis pra mim, eu já garanti esses pontos. Entenderam a estratégia? Começa por aquilo que tiver mais simples, mais acessível pra você. Língua, eu sempre começo de língua portuguesa, vai lá, vai ter história de Niterói, né? Vai ter lá a parte de conhecimentos gerais de Niterói. Aquilo que você lembrar, você marca. Aquilo que você não lembrar, você pula. Vai lá em matemática, as questões que você consegue resolver tranquilamente, resolva logo. Deixa essas questões resolvidas. Terminou? Volta lá em português, vê o que você deixou em branco. Leia com calma, tenta resolver. Vai em conhecimentos gerais, depois vai em matemática. E aquela questão assim que, lá em matemática, sei lá, é uma questão impossível. Você tenta ali no seu tempo de prova. O máximo que você conseguir pra resolver aquela questão, só vai rifar ela em último caso. Fazendo assim, você vai pelo menos garantir que aquilo que você sabe não vai ser desperdiçado na sua prova, tá bom? Gente, pra finalizar essas orientações, eu sei que pra muita gente essa prova é importante. Eu sei que pra muita gente é a prova... Tem gente mandando mensagens assim, ah, é a prova da minha vida. Gente, isso não existe, tá? Não existe isso. Eu sei que a nossa mente, que a gente precisa, a gente vê a nossa necessidade. Mas vão ter outras provas. Essa não é a primeira e nem é a última. Qual tem que ser o seu pensamento? Dar o seu melhor. Eu, as provas em que eu não obtive o resultado que eu queria, mas eu entendi que naquele momento era o melhor que eu podia fazer, era o máximo de conhecimento que eu podia ter naquele momento, eu realmente fiz o que eu podia, mas não foi suficiente, eu fiquei em paz, ok? Porque eu sabia que à medida que eu fosse estudando e crescendo, eu ia conseguir chegar lá. As provas que me deixaram mais chateadas e as provas que mais me entristeceram de não conseguir o resultado, foram justamente as provas onde eu senti que eu poderia ter rendido melhor e não rendi. Por quê? Porque eu estava nervosa, porque eu estava ansiosa, porque eu não me preparei adequadamente, ou porque eu não me esforcei o suficiente, eu poderia ter estudado mais e não estudei. Essas provas eu fiquei chateada. Então, o seu cabeça tem que ser assim, domingo eu vou lá e eu vou dar o melhor de mim, eu vou render o meu melhor, eu não vou deixar a minha ansiedade, eu não vou deixar o nervosismo tomar conta, eu vou dar o meu melhor naquela prova. Se for suficiente, amém, né? Aleluia, vamos comemorar. Se não for, eu vou continuar estudando porque eu vou crescer. E na próxima prova, eu vou estar dentro, tá? Não sei se vocês sabem, mas tem com o LURB para vir no Rio, que vai ser uma oportunidade aí de ouro, salário aí chegando a R$2.800, vai ter outros concursos de nível fundamental maravilhosos vindo aí, e também de nível médio para aqueles que têm nível médio. Então, vai vir muitos concursos bons aí. Então, tira da cabeça essa coisa de que, ah, é prova da minha vida, eu vou morrer. Não, isso não existe. Você já está se sabotando. Vai um dia assim, essa é uma prova importante, eu vou dar o meu melhor e vou aprender, vou amadurecer, vou ganhar prática, porque se não for essa, vai ser a próxima ou a outra, gente, tá bom? Então, o concurso que eu estou hoje, nomeada, que é a do Rio de Janeiro, eu fui classificada em 2012, ok? Meu concurso foi final de 2011, em 2012 eu fui convocada e tomei posse. Só que eu já tinha feito o concurso do município do Rio anterior, tá? Acho que foi quatro anos antes ou três anos antes, eu não lembro. Eu tinha feito e fiquei reprovada, ok? Continuei estudando, fiz outros concursos que tomei várias bombas, tá? E aí, quando chegou novamente esse concurso do município, eu estava mais amadurecida, eu tinha estudado mais, eu estava melhor preparada e eu fiquei em sexto lugar e consegui entrar logo na primeira chamada. Então, o que foi isso? Foi resultado? Foi milagroso? Não foi, foi um processo. Então, também encara desse jeito. Se não for dessa vez, vai ser na próxima. Continue estudando. Não para de estudar, tá bom? Gente, é isso daí. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí muita gente aprovada. Volta aqui, tá? Para compartilhar com a gente a sua vitória, porque a sua vitória é a nossa vitória. Muito obrigada a vocês por todo o carinho, por todos os feedbacks, tá bom? Por toda a audiência, por toda a confiança que vocês depositaram no nosso trabalho. Tenha em mente que a gente fez o melhor que a gente podia nesse momento para te auxiliar. E queremos muito que vocês consigam, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. Estuda que a vida muda.